Falando em imprensa, essa semana ficou marcada por uma situação que eu não esperava estar vivo para presenciar. Ao criar uma falsa polêmica em torno do racismo reverso, a Folha de São Paulo conseguiu se tornar um jornal até mais sorde do que o Estadão, que diariamente publica editoriais comparando o Lula ao Bolsonaro, mas que felizmente ninguém liga porque apenas o Delfim Neto e o FHC devem ler. O resultado da decisão editorial da Folha, ao abrir o esgoto olavista, foi receber uma carta de repúdio assinada por toda a equipe do jornal, que deixou, claro, discordar dessa abordagem que, no fim, vira apenas um circo para a própria Folha de São Paulo girar mais uns 10 textos, refutando e defendendo o artigo inicial, estratégia que ela usa à exaustão para continuar a ser relevante. Mas trabalhar com jornalismo não é fácil e nem simples. Em outras situações, o repórter sofre até nas mãos de quem não está acima dele na hierarquia. Foi o caso da baiana Adriele Veiga, do SBT. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto contada dizendo que o CPF ficou selado no momento de tantas pessoas morreram. O que o senhor tem a dizer? Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Não tem essa, não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, chamou, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado, onde ele recebeu muitas críticas por conta do momento que a gente vive com mais de 300 mil pessoas mortas. Ela foi cobrir um incêndio que aconteceu no oitavo andar de um prédio, mas foi no playground que a situação pegou fogo, quando um morador com síndrome de pequeno poder convidou uma equipe da Record para cobrir o incidente e exigiu que a do SBT fosse expulsa do local pelo segurança. Adriele, que já havia peitado o Bolsonaro em outra ocasião por piadinha com o CPF cancelado, resolveu a situação em poucos segundos. Pediu para que outro morador a convidasse para permanecer no condomínio, o que foi aceito. Situação resolvida. E como dizem os baianos, pronto então. O síndico, a gente falou com o síndico, estamos aguardando aqui. Pois não, senhor? Bom dia, tudo bem? Eu sou o funcionário dali e a gente tem ordem que não pode todo mundo entrar para cá. Eu sei, são duas equipes de imprisa que estão aqui. Por que o senhor só está abordando a equipe da TV Aradão? Não, porque uma já estava aqui. Não, se uma pode, a outra também pode. E a amiga dele é morador dele. É o pessoal, o síndico, inclusive, falou com a gente que os dois iam sair. Eu sou o segurança de lá, eu estou sendo perseguido lá. O síndico já foi lá me chamar. Ah, tudo bem, olha aqui, a gente está tendo aqui, na verdade, um morador que está beneficiando uma outra emissora. E estamos sendo colocados para fora nesse momento. Não, mas eu sei, é porque o síndico pediu para a gente sair, mas tem um morador beneficiando uma outra emissora. E a gente está mostrando aqui nesse momento a situação do 11º andal. O senhor está do seu trabalho, meu amor, fazendo o seu trabalho. O senhor está corretíssimo. Claro, licença, licença, bom dia. Vocês são moradores daqui do Edifício? Você poderia me convidar a ficar aqui dentro também como morador? Não, na verdade, aquele morador convidou uma imprensa para ficar e eles estão dizendo que eu só posso ficar se o morador me convidar. Você pode me convidar? Pronto, agora estamos convidados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho